Eu sou a Giovana, sou empreendedora da Baigel Joias, a gente trabalha com semi-joias. Eu estou no ramo de semi-joias há um ano e meio, mas com e-commerce de acessórios há sete anos. Ter uma mentora hoje para mim é de extrema importância, porque sem ela eu não estaria no caminho que eu estou hoje e na evolução que eu estou hoje. O trabalho dela para mim é super didático, de fácil aprendizado, não tem nada de bicho sete cabeças, fazer, aplicar, aprender, aplicar e colher os resultados. Olha, em números, eu aprendi a lidar com os números, em números a gente está tendo um crescimento muito alto, de até 500% a gente teve dentro de um ano. A gente vê que não está sozinha, porque o empreendedorismo é muito solitário. As pessoas que estão à tua volta muitas vezes não entendem o que você está fazendo, não entendem qual é o seu objetivo. Estar num grupo de mentoria de vários empreendedores que tem um objetivo que é igual ao seu, que é conquistar suas metas, atender suas metas, chegar onde quer, principalmente realizar nossos sonhos, porque empreender hoje em dia nada mais que é realizar nossos sonhos, ter os nossos objetivos conquistados, por isso que a gente trabalha bastante. Então, para mim é de extrema importância, esse grupo mudou minha vida mesmo. Para mim, parece que eu não posso ficar sem mais, porque realmente mudou minha vida em todos os aspectos. Quem está com medo hoje, está fazendo uma grande besteira, porque eu não tive medo quando eu entrei no grupo. Eu quis arriscar no sentido de que eu acreditava em mim. Então, o medo é você não acreditar em você mesmo, eu acredito muito nisso. Não é o valor do investimento que te deixa com medo, eu acredito isso em mim. Hoje eu não tenho medo, nunca tive medo de investir em conhecimento, porque sem o conhecimento você não vai chegar a lugar nenhum. Sem o conhecimento de, por exemplo, a Sabrina, que tem uma grande empresa, ela está te passando todos esses conhecimentos. Se você não investir nisso, você não vai chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Se você não investir nisso, você não vai chegar no mesmo.